Investigadores da Lava Jato no Rio de Janeiro acusam o ex-governador Sérgio Cabral do PMB de comprar quase 11 milhões de reais em joias com dinheiro de propina. A denúncia foi feita em delação premiada de sócios e diretores da joalheria H-Ster. Segundo a investigação, Sérgio Cabral comprou 41 joias da H-Ster e não 11, como chegou a ser divulgado. A conclusão veio depois da delação de executivos da joalheria. Os depoimentos foram homologados pelo juiz Marcelo Bretas, da Sétima Vara Federal Criminal do Rio. Por essas 30 peças a mais, entre brincos, anéis e cordões, Cabral pagou algo em torno de 4 milhões de reais. As investigações até agora listavam 66 peças que somavam 6 milhões e 900 mil reais, incluindo itens de outras joalherias. Prestaram depoimento o presidente do grupo, Roberto Ster, o vice, Ronaldo Ster, e o diretor financeiro, Oscar Kondenberg, e a diretora comercial, Maria Luísa Trota. Eles devem pagar multas de quase 19 milhões de reais. A joalheria ainda se comprometeu a emitir nota fiscal para cada uma das joias adquiridas por Cabral e a mulher dele, Adriana Anselmo, em acertar as contas com a Receita Federal. A defesa de Sérgio Cabral informou que vai prestar esclarecimentos no processo. Procuramos a Gáister, mas a empresa informou que não está dando declarações sobre as delações de seus executivos.